O ódio, uma pessoa que vive cheia de ódio, aonde quer que ela esteja, ela excita contendas. Ela excita contendas, sempre. Excita contendas nos ambientes familiares, excita contendas nos ambientes profissionais, excita contendas nos ambientes sociais, excita contendas nos ambientes políticos, incita contendas no laboratório de pesquisa de mecânica quântica, não interessa. Excita contendas numa base espacial, não interessa, excita contendas o ódio, excita contendas, provoca. Mas o amor, o amor, o desejo do bem, o desejo da pacificação, o amor como desejo de facilitação da vida, o amor como estímulo à prática da bondade, da justiça, da verdade. O amor como ele é, que não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, o amor cobre todas as transgressões. Cobre e mostra caminhos novos. Bota pra trás, com realismo indica a cada um a sua direção, mas indica projeções de caminhos novos. Diferentemente do ódio que só chega pra provocar contenda onde nem havia.